Por volta das 19 horas de terça-feira, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada a comparecer na rua Ponta Grossa, onde no interior de uma residência, uma pessoa teria sofrido uma queda de aproximadamente 3 metros de altura. A equipe de resgate encontrou uma menina de 8 anos que apresentava suspeita de fratura em uma das pernas. Ela sofreu um acidente ao pular de cima de uma casa em um monte de areia. Correto, até em conversa com a própria mãe lá, ela falou que eles estavam realmente brincando na laje lá e, segundo ela, acabou escorregando, meio que tropeçando no local e acabou caindo fora da areia. A gente pede sempre que as crianças tomem bastante cuidado. A gente sabe que criança tem aquela energia, tem que gastar aquela energia, mas sempre com o cuidado necessário. E a gente pede que os pais, que são responsáveis, preservem por essa responsabilidade e cuidem dessas crianças, vendo o local onde eles estão brincando, de repente com o risco de atropelamento, risco de uma queda, risco de você cair e acabar se machucando com um objeto cortante. A gente sempre pede o apoio dos familiares, das pessoas responsáveis, para fazer a segurança dessas crianças. Segundo um familiar, ao pular a menina escorregou e errou um monte de areia, caindo no chão. O bombeiro orientou que em casos de acidentes, queda ou outros tipos de acidentes, não remover a vítima do local. A criança foi conduzida até o hospital para receber os cuidados médicos. Não, a gente deixa o conselho, a gente sempre pede para que você nunca movimente uma vítima, seja ela de queda, atropelamento, qual for o que aconteça com ela. A não ser em casos que ela corra um outro risco secundário, de repente de pegar fogo, de repente de ser atropelada. Aí a gente até aconselha. Nesses outros casos, a gente pede para que as pessoas não movimentem a vítima, porque ela pode acabar agravando alguma lesão que ela tenha, principalmente lesão cervical, em região de coluna, que pode agravar e acabar levando a pessoa até o óbito.